A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Carlos Francisco Lobato, em que descreve e pede providências para situações de risco hídrico no Estado. E dos senhores Eduardo Otávio Borges e Gilson Marcos Fernandes, ambos sugerindo revisão da legislação ambiental vigente e das correspondências publicadas nas datas seguintes, 6 de 11 de 2020, do senhor Ricardo Augusto Simões, diretor de Operações e Empreendimentos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.468 de 2020, do senhor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.476 e 549 de 2020, da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.467 de 2020. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 2.189 de 2020, deputado Gustavo Santana, designado como relator, e o Projeto de Lei nº 137 de 2019, designado como relator, deputado Raul Belém. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Primeiro, o Projeto de Lei nº 1.830 de 2015, no primeiro turno, de autoria da deputada Marília Campos, que obriga as empresas que prestam serviço de remoção e transporte de lixo a equipar com rastreador os veículos utilizados nessa remoção e transporte da outras providências. Na condição de relator da matéria, passo a emitir o parecer. De autoria da deputada Marília Campos, a proposição em epígrafe obriga as empresas que prestam serviço de remoção e transporte de lixo a equipar com rastreador os veículos utilizados nessa remoção e transporte e da outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda nº 1 que apresentou. Pelas razões e impostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.830 de 2015, no primeiro turno, com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão o parecer, encerrada a discussão, em votação, os deputados concordam, permanecem, não, como vota o deputado Raul Belém? Voto sim. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, seu presidente. Aprovado meu voto favorável, aprovado o parecer com a emenda nº 1 da CCJ. Segundo o Projeto de Lei nº 4.258 de 2017, primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Lerim, que dispõe sobre alteração na Lei nº 22.251, de 20 de junho de 2016, que trata da definição de maus-tratos contra animais no Estado. Na condição de relator da matéria, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Antônio Lerim, Projeto de Lei em Empígrafe dispõe sobre alterações na Lei nº 22.251, de 20 de junho de 2016, que trata da definição de maus-tratos contra animais no Estado. O projeto foi distribuído para análise nas Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Cabe agora a essa Comissão analisar o método do projeto nos termos do artigo 138, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 4.258, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 22.251, de 20 de junho de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra animais no Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o inciso 6º do artigo 1º da Lei nº 22.211, de 20 de junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 6º, treinar ou utilizar animal em confronto ou luta entre animais da mesma espécie ou espécies diferentes, salvo para utilização em segurança pública. Artigo 2º, ficam acrescentados o artigo 1º da Lei nº 22.211, de 2016, os seguintes incisos 11 e 12, renumerando-se o seguinte. Inciso 11, forçar artificialmente a alimentação do animal, exceto em benefício de sua própria saúde ou ministrar-lhe alimentação inadequada ou com substâncias impróprias. Inciso 12, utilizar comercialmente cães para fins de vigilância, guarda e segurança patrimonial. Artigo 3º, os incisos 1, 2 e 3 do artigo número 1 da Lei nº 22.211, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 1, 850 ofengues, unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, em caso de maus-tratos que não acarretam lesão ao animal. Inciso 2º, 1.400 ofengues em caso de maus-tratos que acarretam lesão ao animal. Inciso 3º, 2.800 ofengues em caso de maus-tratos que acarretam óbito do animal. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, parecer, encerrar a discussão. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado o parecer. Terceiro projeto de lei nº 96, de 2019, no primeiro turno de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que expande a área de estação ecológica de feixes, criado pelo decreto nº 36.0701, de 27 de junho de 1994 e da outras providências. Indago o relator, deputado Raul Belém, se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, eu estou fazendo um requerimento aqui, baixando indiligência para alguns órgãos. Eu vou ler o requerimento. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 96, de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que expande a área da estação ecológica de feixes, criada pelo decreto 36.073, de 27 de junho de 1994, e da outras providências, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao Instituto Estadual de Florestas, ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, para que se manifestem sobre a proposição. Em votação, requerimento, como vota o deputado Gustavo Santana? Senhor presidente, acompanha o relator. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. O deputado Noraldino também acompanha o relator. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 833, de 2019, no primeiro turno de autoria do deputado Arlen Santiago, que altera a Lei nº 13.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Polícia Estadual de Recursos Hídricos e da outras providências. Na condição de relator do projeto, estou apresentando requerimento para que seja baixado em diligência. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 833, de 2019, de autoria do deputado Arlen Santiago, que altera a Lei nº 13.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Polícia Estadual de Recursos Hídricos e da outras providências, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, para que se manifeste sobre a conveniência da proposição. Em votação, parecer, como vota o deputado, o requerimento, como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Deputado Noraldino, vota sim, aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 1264, de 2019, no primeiro turno de autoria do deputado Zé Reis, que acrescenta os incisos 5 a 7 ao artigo 2º e ao inciso 10º ao artigo 3º da Lei 15.910, de 21 de dezembro de 2005. Em dado ao relator Raul Belém, se está em condição de emitir o seu parecer. Estou colocando aqui um requerimento, também baixando a indiligência, senhor presidente. Vou fazer a leitura. O deputado quer se subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 1264, de 2019, de autoria do deputado Zé Reis, que acrescenta os incisos 5º e 7 ao artigo 2º e o inciso 10 ao artigo 3º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que a mesma informe a esta Casa sobre a conveniência e a oportunidade da proposição. Em votação, requerimento, deputado Raul Belém. Como vota, deputado Raul Belém? Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, acompanho o relator votando sim, senhor presidente. Deputado Noraldino, acompanho o relator aprovado o requerimento. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da comissão de participação popular, dois requerimentos decorrentes do PPAG. Primeiro requerimento, a comissão de participação popular, atendendo a proposta de ação legislativa número 80 de 2020, apresentada por Antônio Eustáquio Vieira, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e outros, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública, em reunião conjunta da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com as comissões de saúde, de educação, ciência e tecnologia, tendo a comissão de participação popular como convidada para debater os possíveis efeitos das ondas 5G no meio ambiente e na saúde humana. Segundo requerimento, a comissão de participação popular, atendendo a proposta de ação legislativa 80 de 2020, apresentada por Antônio Eustáquio Vieira, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e outros, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater o tema das mudanças climáticas e seus efeitos no Estado, tendo a comissão de participação popular como convidada. Em votação, os requerimentos pelo método nominal. Como vota o deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. Aprovados os requerimentos. Passo a presidência ao deputado Raul Belém, para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino, para a apresentação dos seus requerimentos. Requerimento, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, pedindo informações que contém a copa integral dos últimos termos de ajustamento de conduta, assinados com a empresa Ematex Industrial e Comercial Texto, situada em Ribeirão das Neves, bem como um relatório minucioso da avaliação do cumprimento das clausas contidas no TAC e ajustadas. Outro requerimento, deputado, que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, pedindo informações contendo a copa integral do processo de licenciamento ambiental da empresa Ematex Industrial e Comercial Texto, situada em Ribeirão das Neves. E o outro requerimento, requer também, nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, pedindo informações que contêm os laudos das últimas historias realizadas na empresa Ematex Industrial e Comercial Texto, situada em Ribeirão das Neves. Em votação, os requerimentos pelo processo nominal. Deputado Noraldino, como vota? Voto sim nos três requerimentos, senhor presidente. Deputado Gustavo Santana, como vota? Deputado Gustavo Santana, vota sim para os três requerimentos, senhor presidente. Deputado Raul Belém, vota sim. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.